Olha só meus amigos, então estamos aqui no Monte Bom Jesus em Caruaru, se você puder vir aqui um dia passear em Caruaru não esquece de visitar aqui o Monte Bom Jesus, é muito lindo e aqui você pode ver toda a cidade e aqui vou virar a câmera que o nosso amigo Manuel do canal Jornada do Manuel vai explicar um pouquinho sobre essa planta então vamos lá que vai dar uma explicação bacana para vocês e o nome dela é pata de vaca e ela também tem umas flores também muito bonitinha essa planta aqui é conhecida como pata de vaca, tem uma pata da vaca, eu dei uma olhada aqui essa pata de vaca ela é medicinal para você tomar o chá dela para baixar o açúcar no sangue quem tem diabetes toma muito o chá disso aqui e você invita, sendo do começo, você invita já tomando medicação industrializada isso quando está no começo, quando está muito forte não adianta mais né quando está muito forte ela baixa um pouco, mas não chega ao ponto que nós queremos lembrando gente, o Manuel está dando essa dica aí, mas você não pode esquecer o medicamento do médico né exatamente isso aí é um auxílio né é um auxílio para que você possa não consumir tanta medicação porque por exemplo, eu consumo 8 cápsulas por dia você tem diabetes né eu tenho diabetes, 8 por dia se você tomar o chá, você auxiliar o chá todo dia você tomando mais ou menos 1 litro dela por dia aos poucos, aos pouquinhos, você vai reduzir 50% da quantidade de comprimidos entendeu? então é isso aí, é muito difícil você encontrar nas grandes cidades de São Paulo porque o povo consome muito muita pessoa tem a diabetes deixa de tomar sua medicação para procurar a pata de vaca para tomar que não é certo né mas ajuda muito o açúcar diminuir no sangue muito legal, bacana um grande abraço para todos vocês olha só que bacana aqui nós temos um pé de IP aqui nós temos a placa informativa você chegou aqui primeira coisa você tem que ler essa placa informativa que ela é um guia para você e aqui mais uma vez Monte Bom Jesus em Caruaru gente, olha aí ó Caruaru, Pernambuco olha só que lindo isso aqui gente em volta das pedras mas a terra é muito boa olha aí ó pedra de um lado, pedra de outro é como se fosse uma fenda de pedra e essa planta nasceu aqui ó no meio da fenda aí ó isso aqui é um pé de catingueiro isso aqui gente, elas crescem fica bem grossas a madeira e as vezes fica ouca as madeiras e as abelhas faz casinha dentro aqui ó nós temos aqui uma escadinha aqui ó e ali em cima é o lugar onde vamos ver toda a cidade aí ó olha só aqui ó que bacana aqui ó olha a imensidão aí ó isso aqui quando tá na época da seca aqui é é tudo seco esses matos porém agora tá na época da chuva fraquinha mas tá chovendo aí ó ventando muito olha só ali ó olha que bacana aí ó um abração até o próximo vídeo fica todos com Deus fui minha gente tchau